Música Boa tarde, a polícia militar realizou uma grande apreensão de drogas neste Natal em Araruama. Foram apreendidos 92 tabletos de maconha, 19 pedras de achixe, 5 comprimidos de êxtase, 104 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie e radiocomunicadores. A ocorrência foi no bairro Novo Horizonte, onde a PM fazia uma patrulha. Os homens que carregavam os entorpecentes tentaram fugir pela mata. Um deles foi capturado e levado para a delegacia da cidade. A polícia de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, continua a procura do homem suspeito de matar a companheira a facadas na noite desta terça-feira. Ana Luíza de Oliveira Ramos, de 45 anos, foi esfaqueada com vários golpes no bairro Gerador. Ela chegou a ser levada para o Hospital Hélio Montesano, mas não resistiu. O caso foi registrado na delegacia da cidade como feminicídio. E foi sancionada pelo prefeito de Macaé, doutora Luísio, a lei que estabelece o pagamento de uma bolsa de estudos para alunos de 20 instituições da Rede Municipal de Ensino de Macaé. O projeto prevê que os 100 melhores estudantes cursando do sexto ao nono anos do ensino fundamental vão receber R$ 600,00 por mês. O valor servirá como forma de incentivo. Em contrapartida, os jovens terão que atuar em atividades pedagógicas nas escolas. O benefício já será implantado no ano letivo 2019. Voltamos no intervalo Jornal da Band. Não perca! Jornal da Band. Não perca! Jornal da Band. Não perca! Jornal da Band. Não perca!